Então infelizmente perderemos nossos exércitos inteiros aí Ele estava em marcha e as irmãs surgiram do nada ali Provavelmente eu perdi uma boa porção de território para elas por causa disso Infelizmente o nosso herói tinha imortalidade, então... Menos mal Acabou de chegar um suprimento aqui do tanque Isso vai ajudar um pouquinho nessa situação O Clarkarond eu tenho uma guarnição ali Dá até machucar ele, tem bastante projétil, não é melhor que o deles Mas a gente conseguiria machucar eles Mestre Engenheiro Aqui a gente pode colocar esse cara aqui É... Ah, eu posso recortar os ratos aqui, né? Então a grande arena vai ser o melhor lugar para montar esse exército Ele vai demorar 4 turnos para voltar Por enquanto segura um cara da praga aqui Deixe a velha grata 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 Pega esse aqui, esse daqui Dois desse Falta 9 turnos para aquela galera voltar Eu perdi 4 que eu admito no mago Tá, então pega dois desse aqui por enquanto Então eu vou pegar praga tempestuosa também Vamos pegar... Quatro dessa Mestre Engenheiro Mestre Engenheiro Tá vendo? Mas calma lá O único problema é que ela vai me atrasar na guerra ali Os 42 turnos que eu tenho Mas calma lá Hum... Ok, ela está mais preocupada em pegar povoado, isso é bom para a gente. Se ela ficar colonizando, ela vai machucar o exército dela. Pega tudo, isso, isso, pega tudo, sim, tudo, depois a gente divide e separa, pode confiar, isso, isso. Degeneração de mutagem, parte do seu mutagem no excedente, que não pode ser armazenado adequadamente, está inutilizável. Ah, eu tenho que usar os meus negócios. É, mutagem, tá, isso aqui, beleza. Calma lá, meu amigo, eu vou usar aqui agora. Vou criar a abominação infernal, velho, mais sinistraça do mundo, para explodir esses elfos, velho. Hum, a fome? Ele transforma a abominação infernal em morto vivo? Hum, será que é bom? Lâmina pesarosa... É, a fome ajudaria bastante ela a se curar, velho. Ela já tem regeneração. Com a fome junto com a regeneração, ela realmente ficaria uma besta em batalha. Pegou uma instabilidade aqui... Vai desintegrada, com certeza. Mas a fome vale a briga. Beleza, ela vai ter um negócio de transpiração de propano, que tira a resistência dos caras de fogo em volta também. Preciso de vinte e cinco, né? Preciso de vinte e cinco, né? Preciso de vinte e cinco, né? Não esquece. Ó, dos lobinhos que eu tenho que pegar... Eu posso pegar a quimera hatch agora. He, he, he. Ah, irmãs, dessas irmãs do crepúsculo, vocês estão tão fodidas. Vamos pegar meus lobinhos de volta. Vamos pegar meus lobinhos de volta. Muito bom líder. Eu vou tentar ver se elas vêm por aqui, velho. Se elas vêm por aqui, se a gente pegar elas emboscadas, o arqueiro dela não vai valer nada. Eu estou a vim de ambos. Você pode defender essa aqui. Beleza, o arqueiro. O alimento no vermelho sempre também não ajuda muito nas batalhas difíceis que a gente precisa, mas não tem como fazer alimento aqui em cima Homens-fera, eu to torcendo muito pra vocês declarar guerra neles E a Moraph tá com o exército atrás aqui deles, que vai se dar uma segurada nas irmãs Ah, beleza Como é que elas vão fazer ai? Eu não vou ter dinheiro pra assassinar os caras dele, então... Ah, não é perigo 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 Perigo que eu não vou conseguir colocar mutação pra Chimera Hatch, porque ela é de mod né O cara vai ter que atualizar Vai Moraph, confio em você, linda É, ai você esfirrou, Moraph É, ai você esfirrou, Moraph Hum, se eu estivesse perto ali, pegava ela emboscada ali de marcha Ah, ia ser tão bonito Ah, iam perigo Nenhuma, a Mera Hatch E aí Eu vou pegar essas fotos! Aí mais dois lobo pra fechar os quatro que eu tinha, de projétil, seria bom artilharia pra gente atirar nesses elfos, mas eu não consegui construir o laboratório de lugar nenhum ainda pela falta monetária da nossa facção. Aí um slot é do herói, né, eu vou ter mais dois slots livres. Não sei se eles vão conseguir bloquear bem as flechas, verão. Ah, sei lá. Ah, na verdade eu tinha duas no Bominação do Fosso Infernal, então só vai dar pra pegar mais um, a Praia Depestuosa, a Iota, a Bominação Infernal e o herói depois, que falta. Na real, tem mais um slot ainda. Tudo dá pra pegar quatro. 세, cumprir o Ferro de Acosta. Três, virão alta. Não com a equipe! Fica com a equipe. Cumprir o admission da Programa de Acosta. Nope. No final, vamos proibir o fogo. Tão contrato. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 3. Pior parte é perder as mutações, né? Nem perder o exército. Ah, eu vi isso aí já, Goth. Você já mandou, eu falei que ia demorar para conseguir fazer outro exército. Não tem dinheiro, velho. Vai para a bigorna do Val sozinho. Ok, acho que agora temos uma chance de eliminar o endereço deles. A gente alcança. É difícil, mas eliminar o exército dele já vai me ajudar. Espera aí. Nossa, como é que ele queria estar com alimento positivo? A gente vai me ajudar a ver. Ai, o sonho é tão longe. O nome da Steven Blight. Deixe a bela gritar gritar. Hum... Ror. Goste de batalha. Bom, bom. Não tem alimento para gastar para invocar os caras. Eles tem lâmina dançarinos para bater na gente. Nossa, pior que eu acho que não dá para ganhar ainda assim, velho. Aqueles três lâmina dançarinos com esses quatro patrulhas da Mata Virgem, velho. Arrebenta o meu exército, cara. Caraca, bicho. Os Caldeiros do Falcão, ele vai ter cinco. Ou seja, a gente vai ter dez flechas de kernels na batalha inteira. Que tira metade da vida de uma unidade nossa sem dificuldade. Hum... Vamos ver o que eu consigo fazer aí, velho. Que é a nossa única força para derrubar as unidades dele. Deixar as atarras na frente justamente para servir de alvo para as flechas de kernels. Quero! Pronto! Com licença! Estava tomando flecha de colonel ai Nossa velho! Caralho! Ele jogou todas no meu general Nossa velho Muitos cavalos Vamos roxar Eles são mais importantes Excelente! Sim, sim Muitos cavalos 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 Não é um cavalosão Muitos cavalos Descubra-se Uma vez Vem tomar mais Estão destruindo Para você Vem que evolved Vamos Pense 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 Reckonwreck, os seus irmãos foram dançados, foi cavar a sua espécie, nos deixa... Oatson! letra Kielkel! os gonadras vão... Ele será efrido! Estou na abominação, a gente vai pegar a escalada do falcão, a questão é diretra nos morteiros. Para de jogar um bagulho em mim, um general! Caraca velho, tá parecendo muito jogador de multiplayer Acabou as lanças de kernels deles Acabou-se para morrer, morrer! Vamos lá! Você já está pronto? Vamos lá! Vamos lá! Rápido, rápido! Retiro! Retiro! Vamos lá! Vamos lá! Estamos mortos! Por aqui! Lá! Passe-los! A situação está tensa e dramática, agora entendi o que falaram que o Clamofosso fica forte realmente com as máquinas de guerra do Ikt. Não deu certo, mede o pé, mas vai morrer mesmo assim. Provavelmente eles ainda vão trazer as irmãs em marcha para vir atrás de você também. Próximo turno já vamos mandar esses exércitos para lá e esperar o general voltar e o herói. O herói volta em quanto tempo? Já voltou? Não. Ele está ferido. Ele está ferido? Por que não está falando em quanto tempo volta? O meu Deus, o meu Senhor Steven S. O meu Deus, o rei da batalha final! A campanha começou a desandar. Eu tenho 39 turnos para pegar as outras duas cidades da batalha final. Está muito ferrada a situação para o nosso lado, amiguinhos. Enfim, passo turno, vamos lá, perder mais um exército e... Vê no que dá. Eu não posso me jogar nessa facção com esses exércitos secundários, velho. Nem o primário estava conseguindo ganhar, para falar a verdade, né? Nossa, morave, você acabou de ser derrotado, já voltou, velho? Pô, queria que o meu general fosse assim. Tem que buffar muito aqueles lobinhos lá, para dar certo, velho. E aqui, obviamente, não tenho condições de lutar, então... Adeus, Ratatouille. Você lutou bravamente por um tempo. Stortlittle também, se foi. Armadura do Apostador. Hanald, o deus dos ladrões, trapaceiros, jogadores, abençoa essa armadura e aqueles dispostos a riscarem. Então, o Heorin voltou, o Trotlittle voltou. Então, Trotlittle... Então, Trotlittle... Vem pra cá. Cadê o... Cadê o Heorin? Lá embaixo, então... O ponto de ataque é real. O que acontece se eu clicar na... Ah, não aparece a opção, para o Kimera Red. Faz sentido. Eita, agora só falta liberar o Regimento Romático que eu perdi, que foi esse ogro aqui. Eita, na hora de tentar montar um exército mais forte. Eu vou tirar esse negócio daqui, velho, de ordem pública e construir um laboratório de engenharia, para liberar... As catapultas garrapeche. Fazer várias catapultas. E é isso aí. Enquanto isso, aqui na coluna, que é onde eu tenho o negócio de Praga Tempestuosa, a gente pega... Ahn... Um Profeta Skaven da Ruína. Põe esse daqui que tira ventos de magia do inimigo. E aqui a gente vai colocar mais Praga Tempestuosa. Eu vou encher de catapultas também esse certo aqui, velho. É assim que a gente vai ganhar. Os monstros são muito legais e tal, mas agora não tá dando pra confiar nos monstros, velho. Oh, eu tenho um monstro, velho. Twist, Bandit, Mangal, fixa-se! Talvez eu tire até umas Praga Tempestuosa desse aqui pra colocar catapultas também, velho, porque eu vou precisar. Ainda mais a Garrapete, que tira a liderança do inimigo quando tá acertando. A gente vai ter uma vez que se acertar. E aqui não vai ter dinheiro pra construir a parada. Ele tá ficando atrapalhando as irmãs aqui, que eu consigo fazer. E o Engenheiro do Fim, que eu deixei aqui no mar, segue seu caminho até o Lothurn, que eu preciso do dinheiro. A situação de alimento realmente não vai dar bom. Sempre achei muito bizarro dos skamings, uma facção focada nessa mecânica de alimento e não receber alimento por construção que não seja de recurso. Tipo, não tem nenhuma específica disso, além do sub-império, né, velho. Mas, enfim. Tipo, não tem nenhum tipo de alimento. Torcendo muito pra aqueles homens fiaram atacar os elfos e a Morafe atacar junto, velho. Provavelmente eles vão voltar agora, velho. Tem dois exércitos chegando na floresta ali. E uma coisa que eu tava na dúvida quando eu vi a DLC é se os elfos vão ficar teleportando também. E aparentemente, não. Se eu fizer aliança militar com você, amiguinho, você vai tretar com esses skis em algum momento e vai chamar pra guerra. Eu vou fazer uma de defesa. Tá, eu faço no meu turno então, que aí eu consigo mudar os termos de novo. Ok, você vem me ajudar a brigar com elas. Esse clã aqui tá com 11 cidades, velho. Tá em guerra com a Morafe, eu tenho muito interesse em fazer amizade com eles, velho. E eu vou fazer amizade com eles, velho. Eu espero que você tenha o meu tempo. Acertado. Sempre pronto para um conteste de cabeça. Ele não quer ajudar. Ameaça, vinda de baixa. Somos os filhos do rato chifrudo. Sobreviventes que estavam aqui antes de vocês. E estarão aqui para presenciar o seu fim. Liderança mais 10 ao montar cerco. Tempo de resistência do cerco inimigo, menos um. Oh, 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 oh. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E agora eu vou liberar as cataposas da Guerra Peste. Para igualar o jogo Você está ainda nesse lugar aqui, meu querido? Eu preciso ter visão de exército de vocês Fica parado aí, por favor Deixa os seus inimigos destruir a floresta ali Vou ficar bem feliz com isso acontecendo Aí seria bom liberar projéteis também Aqui no círculo Na verdade é aqui Eu vou tirar esse negócio e eu construo um negócio de projétil Eu vou deixar o trote em marcha Que é pra caso venha aí o Um exército de um dos dois A gente pega eles na surpresa Eu preciso de combustível Eu não vou pegar clareta Eles estão só esperando eu pegar a clareira Para atacar com os dois exércitos Tenho certeza Vou dar esse gostinho pra eles Acho que ao invés de fazer três exércitos Eu vou deixar dois elite Deixar o desse engenheiro aqui Que está mais level alto E eu pego essa praia de tempestuose E coloco pra ele Vai ser melhor Bom, aqui agora que tem dinheiro Faz negócio pra ganhar alimento Já que eu estou gastando aí Pra manter Vê se que der só mais um Já Já Vamos lá. Coloniza, coloniza, filho da puta, tá fudido, velho. Tá fudido, parceiro. E as irmãs vazaram. Ai, amiguinha. É... Emboscador por cima ou por baixo ou pelas sombras, vocês sabem como, quando e onde atacar. Passou vários turnos de atitude emboscada. Planos monstruosos. Pesquisa o seguinte, tem esse aqui, beleza. Aumenta a capacidade de alimento e mais um alimento gerado por turno aí. Mais algum lugar pra ganhar alimento. Tô aceitando qualquer coisa. Esse aqui precisa de construção. Precisa de construção também. Todos os outros praticamente precisam de construção. Então, vamos bufar aqui. A reposição de baixas. Vai ajudar. Depois do ratinho é o que? É Draica, né? Todo mundo tem seu tempo. Então, você acabou de colonizar uma região. Você está com o exército full. Aham. Interessante, viu amiguinha? Ah, tá. Já ia ficar puta aqui, velho. Tá, essa bandeira aqui de tirar a liderança, coloca pra um dos lobos. O dano de veneno, coloca pra um... Um dos ogros voedores. E esse daqui de inflamável. Para um dos cachorros também. Aí vem você aqui também. Vem você aqui também. Se bem que acho que você nem precisa, mano. Fica aí mesmo. Meia, meia ainda. Tá bom. Oh, caramba. Tô tentando marcar pra marcar o outro colar aqui. Dá licença. Aí, obrigado. É, vamos lá. Round 2, meu queridão. Beleza. Vocês aqui aqui. Vocês aqui aqui. Vamos tentar ganhar isso de maneira rápida, sem precisar da ajuda do reforço. Tá, vocês e meus monstrinhos aqui vão tudo junto. E aqui é a linda e maravilhosa Kimera Hatch. Pra quem nunca tinha visto aí na live, né velho. Unidade de mod essa aqui. Mais um experimento lindo aí do Clamofoso aí, ó. Uma hídrica com cabeças de rato. Coisa linda, né? Infelizmente, isso aqui eu não vou poder modificar porque é de mod. Tem que esperar o cara atualizar. Mas já tá focando o meu general, né? O Curmo. Quer dizer, Kernels. Desculpa, eu errei o nome. O que é isso? 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 Na verdade não gosta ali não, porque não vou precisar ali em cima. Tá aí aqui, vou colocar essa aqui, achei que a pele ia dar alimento mas aparentemente não. Vou tentar com uma guarnição rápida aí. Clareira da pessoa, Cancela ai já está com muralha. Monólitos, esquece Não vai dar pra colocar mesmo Vou deixar os Eres Andando junto, velho, porque separado dá bosta E falta Dois turnos pra nossas catapultas, velho E aí fechou, pode colocar decreto aqui de alimento Qualquer província tem que estar colhendo Decreto de alimento, velho, pra ajudar a dar uma Segurada aí Templo de Kene, coloca a muralha Vai que os elfos vêm aí pelo subterrâneo Acho que não, mas vai que E ali em cima a muralha também, pra evitar Cadê os homensferas lindas do meu coração atacando os elfos aí, velho A gente vai ser amigo ainda, velho Bota fé Tem bastante povoado, a gente vai atacar toda essa galera junto aí E pegar a fada feiticeira, velho Eu deixo você ficar com o braço dela Pra gente ser amigo Não, o braço imortal não vai voltar Mesmo porque ele morreu, né Não é a mesma galera do RPG que eu mestrei, gente A fada feiticeira Ariel, não Embora parece muito que ela seja uma elfa Ela, pra mim, ela meio é uma elfa mesmo Que tá ali sem ter o que fazer mesmo Fala, ah, vou ali Pagar de deusa Mas não é Ariel, não Ah, o nosso tanque continua aumentando As irmãs ainda Levemente perdidas Se eu vier aqui só com o trote Elas vão apanhar um pouco ali ainda pra bater essa guarnição Com certeza Ou elas vão recuar e bater Nosso exército Se eu pegar a ação das bruxas agora Então o que eu vou fazer Eu vou lançar a play aqui, ó Eu vou fazer uma emboscada Se eu ver que eu poderia pilhar Se eu pilhar, não só 96 Aqui dá 144 Ainda assim não é da província que eu estou Mas se eu vier aqui, pelo menos Ele não pode trazer esse cara de reforço E se ele tá recrutando aqui Ele tá recrutando só pelo global Então ele vai ficar um tempo sem poder recrutar uma unidade boa Eu poderia Mandar esse cara pra cá Pagar a garganta do dinheiro Fazer uma fortificação sinistra aqui O mais rápido possível Pra eles não conseguiram sair daqui E a gente poder fortificar essa região inteira aqui Mas é melhor esperar esse um turno aí pra pegar as catapultas, velho Então por enquanto a gente vem pra cá O trote Vamos esperar elas atacar ali a fortaleza da cidade de Soturna E ver o que sobrevive Pressagem das pragas da perdição Muitas vezes os pressagens da perdição Não são representadas por bandeiras enfeitadas Ah, essa aqui eu já li Pode colocar esse daqui Aguentaram morrer Não, põe defesa corpo a corpo Você precisa se esquivar urgente, velho Porque ser um bichinho aí de montareia é muito papel Por enquanto pode esperar aqui mesmo Não tem problema Vamos passar essas pragas tempestuosas pra ele aqui Sorcerer Inventor, isso é Pode devolver um skin escravo no lugar E aí você espera limpar cada onde agora Dois turnos eu posso pegar Minha gente é nomada de volta aqui Os que eu perdi, né Todos eles Estamos chegando aqui já no vórtice Quase lá Espero que você esteja fazendo bastante dinheiro aí, Tyrion Que eu quero roubar esse dinheiro Tá, o que eu quero fazer agora? Queria muito dinheiro em fazer esse marquee Agora eu só me vou dar 10 mil Se eu liberasse Pra brigar com os elves mesmo Só catapulto e morteiro, velho Pra ter briga de alcance digno E os snipers, né Vai demorar pra liberar essa galera ali Eu tô colocando esse caminho aqui ainda Vai liberar os corredores dos fundaíros Que dá ataque de veneno Só pra ter um projeto decente Mas acho que eu deveria realmente liberar esses daqui A rata tralhadora faria muito mais estrago Neles Mas já tá totalmente construído O device aí mesmo Tendo catapulto a gente consegue Se dar bem Mas aí quando começa o novo ciclo de campanhas Cara, assim Atualmente eu tô jogando 3 campanhas ao mesmo tempo Que é as 3 da DLC Eu vou subir as 3 pro canal Pretendo Acho que eu consigo acabar até dia 3 Se eu continuar jogando nesse ritmo, né E... Depois disso a gente vê, mano Porque a única que eu não joguei Duas campanhas ainda de facção Eu acho que foi os elfos nobres Eu só joguei a campanha com a Liffianar Eu não joguei mais nenhuma Então faltaria essa pra fechar o ciclo Depois a gente pode recuperar aí Todas as facções de novo Ainda não atacou a cidade ali, velho? Caramba Eu tô bem tentado a ir ali Me intrometer nessa briga, velho Se eu pegar ela emboscada Ela não tem nem falcão, velho E eu ainda não descobri qual é o atributo Por derrotar elas, né Se eu ficar com você aqui... Não, mas agora a gente tem uma coisa mais importante Catapultas Garrapeste Agora o jogo vai ficar Igual pra igual, meus amiguinhos Agora eu quero ver flecha de elfo Ganhando aqui Quatro Catapultas Garrapeste Mais um Relâmpago Dimensional Mais Snipers Mais os Monstros E as Rodas da Morte ali pra perseguir eles Não é Roda da Morte, os roladores, né Tá, só continuar movimentando meu herói Acho que eu já mexi nesse turno na real, né Ah, não Parabéns aí, assassino A Crassia tem a versão a mim, mas acho que ela não vai me atacar agora, velho Tem um exército dela aqui, velho Bom, se vier pra cima aí será um problema Esse aqui, ele tá gostando muito de mim porque eu tô atacando a... As irmãs, mas ele não gosta de mim porque eu tenho tratado com os Homens Fera Hum, os Homens Fera tão aqui ainda? Tão aqui ainda, velho Homens Fera Tudo está nas suas mãos, velho Tá, por favor, que a emboscada não falhe E a gente possa emboscar as irmãs ali pra pegá-las de surpresa enquanto elas fazem o cerco na fortaleza De preferência depois que elas fizerem o cerco que a gente pega elas machucadas Tratado de paz com a Moraph Me pagando? Oh, moraph Chega mais, minha linda Chega mais que é nóis, velho Vou adorar ter que me preocupar só com as irmãs, velho Alguém espalhou o Pest no Salão das Bruxas, não fui eu, velho Eu não assumo esse BO, gente Chegou o Pest no Salão das Bruxas, mas não fui eu Emboscada, continua safe Emboscada, continua safe Yes Yes, caralho Isso aí, mano Construtor Irmãs Ah, sério que não alcança, mano Tem que dar uma volta, puta merda Vou pegar a Pest, quer ver Tava mó feliz aqui, achei que ia pegar elas, mano Coletor de espécimes, mais reposição para o exército, é bom Eles traem o que querem, busca incessante para adquirir os recursos que sua pesquisa pede Ordem pública menos 2 na província inimiga, reposição mais 10% para o exército Já voltou aqui a galera, né Vamos pegar o Ogro Redor Mutante O Ogro de Edmita Nomado A Praga Tempestuosa de Edmita Nomado Beleza Correta, pede, pede Correta, empolgou A dor, abre, pede Pobre, aposta Volta a guerra Actual Correta, aposta Correta, vença Correta 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 Sacatura Correta 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 Qual que é a make que tá dando mais dinheiro? Grond mesmo. Por favor, meus caros deuses da emboscada. Não fale dessa vez de novo. Próximo turno a gente vai ter catapulta, já taca aqui e depois vou pra cá, velho. Sem medo. O morteiro roxo tá em cooldown ainda, port. 4 turnos pra voltar. Não falha emboscada, por favor, velho. Por favor, não falha. Por favor, não falha. Por favor, não falha. Por favor, não falha. Por favor. Não... Ah, eu ainda peguei peste, né, velho? Por que não? É tudo que eu precisava mesmo, né, velho? Eu ainda peguei peste nessa desgraça. E eu achando que o trote era imune. A parte boa, pelo menos, é que eles devastaram o povoado E se machucaram aqui um pouquinho Sempre tem um jeitinho, baixas não importam Quando sua população se reproduz feito praga, literalmente Escaven, começa a usar máscara aí, velho Correu Não vai correr de novo Emboscada, né? Você diz? Emboscada? Irmãs, te ligam Fica aqui vocês Arrordaneada Arrordaneada Combinação Tá, vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui 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 O resto é tudo grande águia Então não vai dar pra perseguir a menos que eles pousem Aqui 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 E aqui E aqui Caraca Caraca Mesmo assim Ajudando Vamos pegar essas irmãs aí Ah, é a skill de cura delas É, mas não adianta muito, né? A cura de vocês não adianta muito Morreram Esse é o segundo ataque Então não precisa perseguir Tá, vamos pegar alimento Escudo mágico Escudo foi encantado por um mago Abençado por um sacerdote Para confirmar a proteção ao usuário Cair da noite Poucas coisas duram para sempre Como a alvorada indica o fim da noite O crepúsculo indica o fim do dia As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas Derrotou as irmãs do crepúsculo Taxa de reposição de baixo Mais 20% para os senhores do exército Força de projéteis Mais 10% Ok Pegar a fortaleza da cidadela soturna Seria bom, hein? Precisa ser Arneheim também Pena que está com a Amiguinha aqui da Morath Se você ficar com esse exército Com peste aqui Provavelmente esse exército Que está aqui embaixo Vai querer vir para cima de mim Então vamos embora Você pode colocar investida Vem para cá primeiro Que a gente vai para cima de essa cidade depois Como tira peste Só o tempo Infelizmente não tem vacina Só o tempo e reza Para qualquer deus que sua facção adore Tá, acho que no próximo turno eu não consigo fazer o marco ali em cima Eu venho no Nurgle Então a peste é uma benção, mano Relaxa Nossa, seria engraçado Se no terceiro jogo Quando vier as campeãs de Nurgle Os skamen jogassem uma peste E os campeãs de Nurgle Ficam de boa, tá ligado? Só isso? Seria engraçado, mano Vai atrás de comida? Porte? Eu adoraria saber como Mas não tem um caminho fácil Treinador não se permite descansar Mente vazia Oficina do diabo Ok Bom, então vamos salvar aqui Que já foi as 3 horas do ratinho gordinho